É um trabalho duro, mas imagino que seja um trabalho gostoso de receber as novas jogadoras, construir um novo time, uma nova geração. Então vamos lá, o Zé fala primeiro sobre essa nova geração que chega à seleção adulta do Brasil. Eu acho que é uma possibilidade e um grande desafio para todos nós. Uma geração, eu acredito, talentosa, que já teve as suas experiências nos clubes por onde passaram, mas precisam ter experiência internacional. Tiveram na base, mas agora é a experiência delas no time adulto, jogando contra algumas das melhores seleções do mundo. A expectativa é muito grande e, lógico, a ansiedade, tudo aquilo que antecede uma grande competição. Mas eu acho que a gente está bastante confiante no sentido de que pode-se fazer um bom trabalho. Nós temos dois anos e meio até Paris, que é o nosso maior target, o principal target. Mas antes nós vamos ter Liga das Nações, Campeonato Mundial. E eu acho que essas jogadoras, com todos esses campeonatos, precisam aproveitar da melhor maneira possível, aprender, ter as suas experiências, enfim, jogar contra as melhores seleções do mundo, para realmente cada vez estar mais confiante e entendendo o significado que é representar a seleção brasileira de voleibol. Bom, então o Zé tocou num ponto importante, Celso, experiência internacional. A gente tem aqui, deixa eu trazer a convocação das jogadoras, né? As jogadoras que foram convocadas para a Liga das Nações. Vamos trazer aqui a lista delas. Desses nomes todos, pouquíssimas jogadoras têm experiência internacional, principalmente em competição adulta. Diana, Julia Cudes e Lorena, por exemplo, só jogaram nas categorias de base. A Mayane teve oportunidade na seleção adulta, mas jogou pouco. Das centrais, apenas a Carol tem um pouco mais de experiência internacional, já disputou mundial, já disputou jogos olímpicos, ponteiras. A Prida Roit não era convocada desde 2013, faz muito tempo, faz quase 10 anos que a Prida está fora do circuito internacional de seleções. A Ana Cristina esteve agora na Turquia, mas também jogou pouco. Karina também está chegando agora. É uma seleção muito, muito, muito renovada. E o Zé tocou nesse ponto de experiência internacional, tem dois anos e meio até Paris para construir essa equipe. Olha, eu vou falar uma coisinha. Eu anotei algumas coisas que ele foi falando, sobre essa seleção renovada que substitui uma vitoriosa. É complicado mesmo, é complicado para ele, é complicado para toda a comissão técnica, é complicado para a torcida, porque você está acostumado a uma equipe estar sempre chegando. Ela é campeã ou vice, se não vai ser um terceiro lugar. E essa situação complica também a cabeça daquelas meninas, vamos chamar de meninas agora, porque são as novinhas que estão chegando na seleção. Mas o que é interessante é que elas vão ter uma grande oportunidade. A Liga das Nações, as viagens, os compromissos que têm, os treinamentos, o cansaço, o nível de jogo, e o Zé deixou bem claro isso. Quando ele fala, quanto mais elas jogarem, elas vão ter mais experiências, porque elas vão estar jogando contra as melhores do mundo. Isso é muito bom. Porque você ficar fazendo campeonatos amistosos, ficar um joguinho aqui, um joguinho ali, seleção A contra seleção B, não lhe dá aquilo que você precisa. Você virar uma jogadeira. Aquela que você olha, já joguei contra ela, eu sei que a tendência dela é bater para a direita. Quando ela faz o saque, a tendência do saque dela é mais uma posição 1. Todas essas observações é que são chamadas experiências. Não adianta só treinar. Treinar que dá experiência na vivência do grupo, os diferentes tipos de treinamento, as metodologias são utilizadas. Eu estava assistindo algumas coisas que o Zé Elias Recoenço, preparador físico principal da seleção feminina, ele faz com as atletas, que muitos clubes não fazem. É uma metodologia dele. Então, também isso acaba dando uma experiência diferente de possibilidades corporais para cada atleta. Você lembra que o Mike falou isso, eu comecei a desenvolver mais o meu corpo, eu gostava de ginástica. Então, todas as experiências só agregam. E ele fala muito bem, o principal objetivo é Paris. Então, tudo está sendo objetivado agora para que em Paris o Brasil faça uma grande campanha. Quando a gente fala grande campanha, não necessariamente você será medalha de ouro, mas que você se apresente muito bem. Porque desde 2004, nós nos apresentamos muito bem. Muito bem. Em 2000, a gente teve uma boa apresentação, mas a partir de 2004, 4, 8, 12, 16, 20, 21, o Brasil sempre esteve bem. Ah, mas não ganhou. Não, não dá para ganhar tudo. Mas sempre a apresentação foi bem. A equipe bem estruturada, seja no aspecto técnico, tático ou físico, uma equipe equilibrada em muitos aspectos emocionais, que essas jogadoras que estão chegando agora, obrigatoriamente vão ter que passar por esse processo. Então, eu acredito realmente que toda a seleção, todo o corpo diretivo da seleção, que vai desde o gerente da seleção até o médico, passando por preparador físico e tudo mais, eles sabem a expectativa que eles podem ter e aquilo que eles podem desenvolver. A Kizy falou muito bem, né? Ah, trabalhar com o Zé é o tempo inteiro perfeccionista. Perfeccionista, perfeccionista. Então, até isso, o seu comportamento como atleta tem que mudar também. Eu já vi várias jogadoras, e o Celso, entre aspas, se incomodadas com esse jeito tão perfeccionista do Zé. E é repetição, é repetição, é trabalho. Elas saem de lá esgotadas dos treinos, da preparação aí para os campeonatos. Vamos ouvir agora o Zé Roberto falando como que ele pretende trabalhar esse grupo na Liga das Nações. Liga das Nações que começa no próximo dia 31. É um grupo grande, né? Que ele tem nas mãos e ele falou como que ele pretende colocar essas meninas em quadra. É, nós temos três fases, né? Com quatro jogos em cada fase. A ideia seria, porém, não sei se nós vamos conseguir. Por causa do número de jogos, número de viagens, e também a perspectiva que a gente tem em relação a treinar já para o Mundial, a, enfim, a já visualizar esse trabalho para essa grande competição. Mas, à medida do possível, a gente vai tentar, sim, dar oportunidade a todas de poderem jogar. É, não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu senti, Celso, que não sei como que você interpretou essa resposta dele, mas eu senti que nem todas vão ter oportunidade. Então, eu, eu, então você tem a mesma coisa que eu, né? Porque ele fala da questão da experiência, das oportunidades. Todos os jogos da Liga das Nações são muito importantes, principalmente, se você está pensando num trabalho a médio prazo, porque um trabalho de dois anos e meio, praticamente, é um trabalho de médio prazo. Agora, se o meu objetivo, como ele colocou lá atrás, é Paris, ele falou, o nosso target é Paris. Por que não utilizar a própria Liga das Nações como uma forma de elas rodarem mais, jogarem mais, sofrerem mais, perderem, ganharem, ser titular, de repente, volta a ser reserva? Eu falo isso porque não sei quantos de vocês vão lembrar, pode ser, o Aldo Messias está aí, ele vai lembrar. Um abraço, Aldo. Quando o Brasil foi campeão em 92, lá em Barcelona, com a masculina, o técnico Zé Roberto Guimarães. E antes dos Jogos Olímpicos, acontecia a Liga Mundial, que é o antigo nome da... É, no feminino era a Grand Prix. É, no feminino era o Grand Prix. No masculino, a Liga Mundial, o que ele fez? Ele utilizou a Liga Mundial para todo mundo jogar, jogar, jogar. E, enquanto estavam jogando, ele estava treinando táticas e técnicas totalmente diferenciadas do que ele fez nos Jogos Olímpicos. Com o Marcelo Negrão bloqueando como central, com o Carlão atacando na ponta, atacando na saída, atacando pelo fundo e atacando pelo meio. Ele mudou todo mundo. O que aconteceu? Quando chegou nos Jogos Olímpicos, ninguém tinha marcação do Brasil. O Brasil trucidou todo mundo. A grande vantagem, a grande fama que o Zé Roberto ganhou, primeiro foi, o técnico mais jovem ia ser campeão olímpico no voleibol. Ele tinha 34 anos. Ele começou com uma tática em que, exceto o Maurício, que era o levantador, e o Paulão, que era um dos centrais, todos os demais atacavam no fundo também. Então, ele fazia armações que, às vezes, ele tinha 4 ou 5 jogadores atacando. Ninguém achava o Brasil. Quem tiver curiosidade, você pode pegar pelo YouTube, você pode pegar em outros locais que você tiver acesso, pegue jogos. O Brasil passava por cima de todo mundo. Então, vejam, por que não também tentar fazer uma coisa dessa agora? Eu vou ter Liga das Nações, eu vou ter o Mundial. Ah, mas o Mundial é importante. Lógico que o Mundial é importante. Mas eu também posso utilizá-lo como experiência, não deixando de querer ganhar um Mundial, mas fazer experiências. Ele falou o seguinte, eu tenho três fases desse campeonato, em cada fase eu tenho quatro jogos. Então, são 12 jogos. É jogo para chuchu. É praticamente um turno da Liga Feminina. Vamos dizer assim. Eu quero dar oportunidade à maior parte das atletas. agora, tem muitas viagens logo seguidas. Pode ser que... É lógico que... O Zé gosta muito de fazer segredinho. Quem já trabalhou com o Zé, que não ficou perto. Ele gosta de pregar umas peças aí. Quem sabe, ele não está falando isso para fora, para não se criar uma perspectiva outra da torcida, e ele apresentar uma surpresa grande, não na Liga das Nações, mas já no Mundial. E aí ele vai ter mais dois anos para preparar todo mundo para os Jogos Olímpicos. Então, veja, você falou, eu estou sentindo que não vai ter muita gente jogando. Eu espero que muitas joguem. Porque, senão, aquelas que não tiveram oportunidade anteriormente de passar em uma seleção brasileira, como a Diana, a Júlia Cudes, a Lorena, a Karina, a Nayemi, Kizi, Lorena e Kênia, falando, seleção brasileira adulta, que elas possam sentir. É muito diferente você jogar sub-21, sub-23 e jogar seleção adulta. Por mais talento que você tenha, o ritmo de jogo, o ataque, o tipo de bloqueio que chega, você tem que ter muito mais técnica para sair. Então, quem sabe ele está preparando uma boa surpresa para nós. O que você acha aí, Vanessa? Tomara, tomara. Eu gostaria de ver o máximo possível essas novas meninas dentro de quadra. Vamos trazer aqui, Celso, como que é a agenda da seleção nessa Liga das Nações. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ler a mensagem do Kaique. Daqui para Paris tem alguns campeonatos importantes. Dá para testar essas novinhas, mas são só dois anos e meio e não tem tanto tempo assim. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor os jogos. Então, Celso, dia 31 de maio, daqui a 12 dias o Brasil estreia contra a Alemanha. O Brasil costuma ter problemas contra a Alemanha. Alemanha que vem de técnico novo, Brasil e Alemanha. Vai ser lá nos Estados Unidos essa etapa. Depois o Brasil pega a Polônia, outra seleção que vem de técnico novo, Stefano Lavarini, uma seleção que vai sediar o Mundial em casa a partir de setembro. Então, quer mostrar aí um novo trabalho, né? Temos também, olha só, a República Dominicana pela frente. O Brasil costuma ter também trabalho, dificuldades, se enrosca toda na República Dominicana. É um início complicado da seleção feminina que vai ser fechado aí contra quem? Celso Bastos, Estados Unidos. Não, não, Estados Unidos é no outro final de semana. É, não, a primeira etapa nos Estados Unidos vai ser essa. Ah, tá certo, tem razão, são quatro jogos. Alemanha, Polônia, República Dominicana e Estados Unidos, uma etapa complicadinha. Aí o Brasil viaja aqui para Brasília, né? Vem para Brasília para jogar aqui diante da torcida. Aqui em casa, hein? Joga contra a Turquia, Holanda, Itália e Sérvia. Olha também os adversários aqui no Brasil. É paulada atrás de paulada, não dá tempo nem de respirar. E aí, depois viaja para a Bulgária, sai de Brasília e vai para a Bulgária, China, Coreia, Bulgária e fecha contra a Tailândia. Acho que é uma etapa um pouquinho mais tranquila, tirando a China, o Brasil costuma ir muito bem contra a Coreia do Sul, Bulgária e Tailândia. Então, são esses os jogos da seleção feminina na fase de classificação da Liga das Nações. Depois começa o mata-mata. A parte boa dessa tabela é que na reta final o Brasil tem adversários mais tranquilos, pode conseguir mais pontos aí. Vamos ver se consegue classificar para essas finais, já que vem com uma seleção muito jovem, né? Geralmente consegue, agora com uma seleção tão renovada, como a gente vem falando aqui, já estamos sendo chatos e repetitivos, é preciso ter paciência com essa equipe. É, mas não tem outra forma de se pensar, né? Vamos voltar lá para os primeiros jogos, que você falou. Alemanha, o Brasil ganha da Alemanha, mas é sempre um jogo enroscado. dificilmente você tem um 3x0, né? Você tem aquele 3x1 enroscado, 3x2 poucas vezes acontece, mas é um jogo equilibrado. O segundo jogo, vai subindo aí, aí a gente vai conversando isso daí, aí, ó. É, contra a Polônia também costuma vencer. É, mas a Polônia, como você disse, está se preparando para o Mundial em casa. Então, você imagina, técnico novo, torcida, vai estar lá aquele negócio todo, a Voloch, está que está babando sangue para se apresentar bem nesse Mundial, né? Então, a gente tem esse problema. República Dominicana, é impressionante como quando o Brasil joga com a República Dominicana, o enrosco é maior. É sempre um 3x2, né, Celso? E por quê? Porque o Marcos Kivieck trabalhou na comissão técnica do Zé Roberto também. Ele sabe como é que, muitas coisas que o Zé Roberto pensa, como é que ele fala, as reações ao estar vencendo, estar perdendo um 7, isso também ajuda. As pessoas falam, ah, mas não, ajuda, ajuda, você conhece, você espera alguma coisa. Como o Zé Roberto também sabe do Marcos. Por isso que o jogo é enroscado, tá? Aí, último jogo, pronto. Aí, eu vou falar que a casa cai, né, mas a casa balança, né, elas vão pegar, quem? As atuais campeãs olímpicas, só isso. E não é que campeã olímpica de um time velho, não, de um time muito bem estruturado. E o mais engraçado de tudo, que praticamente nenhuma delas joga na mesma equipe. E mais, as que não estão jogando fora dos Estados Unidos, jogam campeonato universitário, ou jogaram aquele campeonato experimental que eles estão fazendo, de sets, de pontuação individual, que as equipes mudam a cada partida, a cada dia. Mas, é um voleibol que já tem história dentro do cenário mundial em todas as competições. Aí, vamos lá. Final de semana seguinte, Turquia, outro time chato. A Turquia cresceu muito. E vamos dizer o seguinte, temos que lembrar, né? Quando o Zé Roberto foi para lá, ele desenvolveu trabalho no Fenerbahçe, ele modificou o pensamento de treinamento turco também. Ele também é um dos grandes responsáveis pela evolução do voleibol turco. Se hoje, a Turquia tem torcida, tem tudo, ele também tem papel nisso. Holanda. A Holanda, de um tempo para cá, melhorou, mas parece que quando elas jogam contra o Brasil, elas ficam laranjas. Realmente, ficam laranjas. O pessoal gosta de falar que é amarela, elas ficam laranjas. E o Brasil até tem uma certa facilidade em jogar contra a Holanda. Mas aí, no jogo seguinte, quem que nós temos? Depois da Holanda... Acho que a Holanda é o adversário mais fraco da etapa de Brasília, porque depois tem a Itália. Vamos ver, Celso, se a Itália vem com o time principal para o Brasil, porque às vezes essas seleções europeias não trazem o que tem de melhor aqui para o continente. A viagem, eles acham muito longa. Aí trazem uma equipe BC. vamos ver se para o Brasil chegam o Egono, Mônica de Genaro. Como essas jogadoras também vão disputar a Champions League, as finais agora, dia 22, pode ser que elas ganhem um pouquinho mais de folga. A própria Volosch na Polônia, o calendário para elas é mais apertado. Mas tomara que venha a força máxima para a gente assistir aqui de pertinho. Paulo Egono, Kirichella, Mônica de Genaro, Miriam Silva. A própria Sérvia, a Sérvia também é um time que de uns anos para cá a gente tem se enroscado bastante. A gente não passa liso pela Sérvia. Aí na última fase, na última... quem que vai ter aqui, a China é um time que tem história, mas a gente vem... nos últimos anos é um perde-ganha. Tem compreensão que a gente vai ver... Nos últimos anos a gente tem mais perdido que ganhado, mas essa China também vem renovada, de técnico novo e sem sua principal estrela, Azul, que acabou de se... de passar por uma cirurgia no pulso, uma cirurgia que incomodou bastante, uma lesão que incomodou bastante nos Jogos de Tóquio. A China também é uma incógnita, Celso? Sempre foi. Sempre foi. Depois que ela foi permitida a participar de campeonatos mundiais e de Jogos Olímpicos, sempre ela foi uma incógnita. Hoje menos, até porque esses campeonatos internacionais você acaba cruzando mais vezes. Depois nós temos o quê? em Coreia, a Tailândia e a Bulgária. Então, realmente... São forças menores do vôleibol feminino, a Bulgária joga em casa, mas o Brasil é favorito. A Tailândia também vem com troca de geração e a Coreia do Sul vem sem aquela grande estrela, camisa 10, a Kim, que se despediu da seleção depois do Jogos Olímpicos de Tóquio. Olha, eu acredito na classificação do Brasil. Mesmo sendo novas, mesmo com pouca experiência na seleção adulta em questões internacionais, eu as vejo com condições técnicas, táticas, físicas e psicológicas também para poder enfrentar essas jogadoras. Porque, veja, digamos assim, elas jogam como freelance. Elas estão sendo experimentadas, elas sabem disso tudo. Então, às vezes, fica até mais fácil jogar desse jeito de que quando fala você é titular, você é definitiva, tem que se dar bem agora. Conforme a cabeça cada vez, vai se soltando. Então, é muito legal o que o Zé fala da experiência de vestir a camisa da seleção brasileira. A nossa camisa, internacionalmente, ela pesa, pesa muito. Pode ser uma seleção nova, mas quem está do outro lado da quadra vê o Brasil, a seleção que tem chegado a quase todas as finais dos últimos anos. Então, é muito bom de um lado, porque você está jogando em uma equipe forte, e do outro, você tem a responsabilidade de manter o nível que as anteriores conseguiram durante algumas décadas. Celso, vamos responder aqui ao Alisson. Como será o campeonato depois da fase de classificação? O Brasil joga, então, essas três fases, três etapas na fase de classificação, primeiro nos Estados Unidos, depois aqui em Brasília, depois na Bulgária. terminadas essas três fases da etapa de classificação, a Federação Internacional, as seleções vão somando os pontos, as oito primeiras colocadas na fase de classificação avançam a próxima fase, é um regulamento diferente dos últimos anos, achei até que ficou mais legal, as oito avançam, e aí tem o mata-mata, a primeira enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro, o sexto, o quarto e o quinto. Acho que é legal, é mais emocionante. Antigamente tinha a fase final, e aí jogavam sistema de pontos corridos, quem terminava em primeiro lugar era o campeão, agora tem mata-mata, agora tem quartas de final depois da fase de classificação. Na verdade, vamos dizer assim, é um campeonato cansativo, porque você viaja todos os continentes, você vê a China, está viajando para cima e para baixo, até mais do que nós, dessa vez, até que a gente foi razoavelmente premiado, de não ter que sair tanto, mas o que é interessante nisso? Playoff final. Nós vimos na nossa Superliga, é lógico, melhor de três jogos, mas a emoção é outra, porque você chegou ali, um contra o outro, não é nem mata-mata, é mata, é um jogo só, acabou, ganhou, foi, perdeu, bye bye, so long, very well. Então, vamos pensar assim, a Internacional pensa também no espetáculo, aquele que a gente vem batendo muito, é legal o espetáculo, o ginásio vai encher mais, todo mundo vai ficar mais atento ao que está acontecendo, todos vão querer se assistir, porque você fala, bom, se aquele ganhar é com ele que eu vou jogar, mas também, então tem que assistir jogo, tudo isso faz parte, é muito importante. E para nós, para a torcida, nossa, é uma delícia. Tem aquela parte da fase de classificação, o Brasil tem que ganhar mais dois jogos para fugir de tal adversário nas quartas, eu gostei desse formato, porque antigamente tinha esse sistema de todos contra todos, o campeão era o primeiro colocado, às vezes o primeiro colocado já era definido, faltando duas rodadas para acabar a competição, e nos últimos anos tinha uma divisão de chaves, dois grupos, passavam seis, dividia-se em dois grupos, três de um lado, três do outro, eu acho que quartas de final, semifinal, eu acho que fica mais emocionante o mata-mata, como você trouxe aqui, Celso. Não, o que você falou, são três fases, quatro jogos, então vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, ponto. Aí você vai ter a semana seguinte, é cansativo, é cansativo, mas ele é mais motivante, porque você lembra na época que você jogava com a mesma seleção, duas vezes no final de semana? Ah, mas isso era na Liga Mundial, o Grand Prix, ele sempre teve outro formato, a Liga Mundial era... Então, a Liga Mundial, aí jogava outra vez, jogava outra vez, depois jogava lá duas, aquele negócio todo, hoje não, ficou muito mais dinâmico, ficou estilo, os campeonatos mundiais e jogos olímpicos, então você fica, ela não é igual, viaja mais, tudo bem, mas a forma de você disputar, como você disse, eu também acredito que essa forma foi mais dinâmica e vai trazer, acho que mais alegria a gente estar assistindo, vai ficar mais dinâmico, olha, o que você falou, não pode perder tal jogo, tem que ganhar daquele, porque senão, então bora, é isso aí. Dizem, dizem que o campeonato de pontos corridos é mais justo, porque às vezes a melhor seleção não está bem naquele dia, é eliminada, mas para a emoção do espetáculo, eu acho mais legal matar a mata. Rafael Diógenes, acho que taticamente o Lavarini pode dar uma complicada para o Brasil, porque ele conhece algumas delas de convivência com o Minas e por ter enfrentado outras jogadoras na Superliga, eu lembro que quando o Lavarini, o Stefano Lavarini, que dirigiu o Minas por duas temporadas, estava à frente da Coreia do Sul, ele fazia um saque que complicava a vida da Macris, porque ele sabia que a Macris tinha dificuldade quando a recepção vinha nas costas dela, e qual a Polônia, que tem muito mais valores individuais, deve ser um joguinho chato. Romário, Penha, González, Dineiri e Martínez, Briney, estão vivendo um bom momento da carreira, então estou curioso para assistir o time em quadra, imagina ver essa República Dominicana com essas dominicanas que a gente está acostumado a ver aqui, é um espetáculo, é muito legal, esse intercâmbio que houve com as jogadoras, o Brasil jogando na Europa, europeias vindo para cá, dominicanas na Europa, no Japão, no Brasil, isso acabou dando a todos, todos, aos atletas, às comissões técnicas e principalmente a nós dos espectadores, a possibilidade de desfrutarmos mais tempo vendo, jogando, é muito legal isso, eu particularmente que eu gosto, aí você, é como a Ginelli vai estar lá, como é que vai ser, não sei, já não vai ser aquela Ginelli que jogou há dois anos atrás no campeonato, vai ser uma outra, a Kizzi que está falando agora, a Gigi ortolana e falando, está aí, a opinião, já está montando um time, já está montando, a Kizzi já sai na frente, para mim também, eu sou fã dela, mas é muito bom que isso ocorra agora, as jogadoras estão motivadas, realmente elas estão participando em muitos dos treinamentos, porque a concorrência é muito grande, acho que não fazia tanto tempo, Vanessa, que em todas as posições, todas não, a questão da Macri e a Roberta já mais ou menos, não podemos falar que em todas, mas praticamente as outras todas vai ser uma briga, é treino a treino, oportunidade no jogo, na substituição, numa inversão de 5-1, numa entrada só para fazer saque, na entrada só para fazer passe, as líbias, as líbias vão se matar, vão se degladear aí também. Nossa, a disputa vai ser boa, a gente sempre teve soberania da Fabi e da Camila Bright, justíssima essa soberania delas, agora a gente tem a Inatina e a Eme praticamente no mesmo nível, um grande nível, Celso Bastos, vamos ouvir então aqui a última parte da entrevista com o técnico José Roberto Guimarães, perguntamos qual vai ser o time base do Brasil na Vienel, já que também não terá Gabi nesse início de competição, não teremos Gabi na Liga das Nações. Por enquanto a gente está testando algumas informações, até porque o time ainda não está completo, a Aninha ainda não chegou no Brasil, a Gabi ainda vai jogar a Champions League da Europa final no dia 22 de maio e deve voltar para o Brasil no começo do mês de junho e também merece um descanso, um descanso merecido, então a gente ainda está avaliando qual é a melhor formação para a gente começar o primeiro jogo com a Alemanha no dia 31 de maio. Bom, o Zé não deu pistas, não deu pistas, tentamos, não conseguimos, o Tito Queen, ele acha que o Zé deve começar jogando com o Pridaroit e a Ana Cristina, já que a Rosa não vai estar, Paulo Pardini, que é membro do nosso canal, quis e botou a Brayne Martínez no bolso na Superliga, as dominicanas não me assustam, o mundo que tem a preguiça dos nossos, Paulo, nos últimos confrontos, aliás, há muito tempo já que o Brasil sempre faz um 3x2, a gente ganha, mas a gente sofre para vencer essas dominicanas. Ah, e vamos lembrar, elas tiveram uma experiência internacional, tirando o campeonato europeu, o brasileiro é um dos mais disputados que se tem no mundo, então também aumentou o ritmo delas, as possibilidades, aquelas deficiências que elas apresentaram, também muitas foram corrigidas aqui pelos técnicos nacionais, mas o que é interessante é que o Zé fala, é engraçado que ele fala da Aninha, Aninha e Ana Cristina, que de Aninha não tem nada, baita mulherão, fazer Aninha, porque é a forma de, o carinho que ele tem, como até ontem o Silvio falou, que a Ana Cristina é uma pessoa muito simples, muito fácil de se lidar, a Gabi, que vai terminar agora, domingo, termina a temporada europeia praticamente, e ali fala, elas vão ter que descansar, como outras seleções, até a Vanessa falou agora há pouco, Bocavolos, outras atletas que vão estar envolvidas nessa competição final aqui da Liga, ou, meu Deus, da Champions, elas vão ter um descanso, tem que ter, por quê? Porque a sobrecarga foi grande, não adianta falar que, ah, mas o voleibol não tem choque, não, não tem choque com o outro, mas tem choque no chão muito mais que o que é outro esporte, isso já é estatístico, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar é que a preparação da seleção está sendo, está tendo um objetivo, e o objetivo ele deixou claro, Paris. É lógico, conhecendo, quem conhece a Roberto fala que ele é altamente competitivo, ele não gosta de perder nem para o ímpar, ele vai entrar na Liga das Nações também para tentar vencer, ele vai para o Mundial para tentar ganhar. Lógico, não tem jeito, mas ele tem consciência do trabalho que ele tem que desenvolver para chegar em Paris com a equipe mais experiente, mais robusta, não falam que é para estar gordinhos, não, fora de forma, nada disso, robusta, de conhecimento, de uma técnica mais aperfeiçoada, da tática bem definida e, principalmente, cabecinha legal. Isso, e o grupo que eles têm lá na comissão técnica sabe muito bem como fazer e simulani, assim. Eu sou. Tchau, tchau.